Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo de hoje é sobre o potencial hidrogeniônico, o famoso pH. É um parâmetro muito importante de água em nossos aquários, pessoal. O seu peixe pode estar passando por dificuldade ou até morrendo devido ao pH da água do seu aquário. Muitas das vezes percebemos ali nossos peixes com a cauda ou as nadadeiras corruídas, ali esfarelando ou o peixe perdendo ali a cor, é devido ao pH que está incorreto, ou seja, fora da faixa para que a espécie do seu peixe precisa. Então hoje, pessoal, vamos falar tudo sobre o pH da água. Vou pedir aquele favor, se inscreva em nosso canal, curte o vídeo e tendo qualquer dúvidas, deixe aí nos comentários. O pH é um parâmetro de água muito importante, pois ele vai influenciar na qualidade de vida dos nossos peixes. Nós precisamos sempre manter o pH da água de nosso aquário ideal, praticamente idêntica a que aquela espécie de peixe teria na natureza. Tanto nos lagos, nos rios, nas nascentes, ali onde tem peixes, tem lá um pH. É uma faixa de pH onde aquela espécie de peixe vive bem ali. Então, em nosso aquário, nós precisamos manter o pH ideal para a espécie de peixe que nós vamos criar. O pH da água é verificado em uma escala que pode ir do 0 ao 14. E vamos tomar por base o pH 7, que seria o pH neutro. E abaixo de 7, é o pH ácido. E acima de 7, é o pH alcalino. Na natureza, nos rios, lagos, encontramos diversas variações de pH. Então, é importante que em nossos aquários, a gente mantenha o nosso peixe de acordo com a faixa de pH que ele é encontrado na natureza. Se o seu peixe vive na natureza num pH 7, então você precisa manter a água do seu aquário no pH 7. Mas, geralmente, pessoal, existe uma faixa de pH. Então, ali, por exemplo, uma espécie de peixe pode vir no pH que varia de 6.6 a 7, por exemplo, tá? Cada espécie de peixe tem essa faixa que você pode aí respeitar para manter o seu peixe com a qualidade de vida. E para verificarmos o pH da água, só tem um jeito, pessoal. É realizarmos testes, tá? É um teste simples, tem de diversas marcas e diversos modelos. Eu vou aqui utilizar o teste da Oceantec, que vamos coletar aqui um pouquinho da água do seu aquário e vamos pingar algumas gotinhas do reagente. Vamos aqui realizar o teste para verificar o quanto que está de pegar a água do nosso aquário. Então, vamos realizar o teste de pegar na água do nosso aquário. É muito simples, tá, pessoal? Temos aqui a nossa caixinha do teste. Aqui é o reagente, que vamos pingar as gotinhas na amostra de água. Aqui é a proveta para coletarmos 5ml da água do nosso aquário. E aqui, ó, é uma cartilha de teste, onde vamos aqui acompanhar de acordo com a coloração que vai ficar a nossa amostra para achar o resultado e sabermos quanto que está o pH da água do nosso aquário. Precisamos aqui, ó, encher a nossa proveta até a marquinha de 5ml. Eu nunca gosto de coletar, pessoal, a água do aquário com a proveta do teste, tá? Acaba que pode ficar ali algum resíduo e você ficar retornando, né, a água da proveta de volta para aquário não é legal. Então, geralmente, aí eu pego um outro potinho. Aqui eu vou usar uma seringa para coletar aqui a água do aquário e para conseguir encher aqui a nossa proveta, tá? Então, é 5ml aqui até a faixa. E agora vamos pingar duas gotinhas do nosso reagente. 1, 2. Aí vamos aqui agitar um pouquinho. Aí segundo aqui as informações do teste, precisamos aguardar 1 minuto e meio, que é o tempo que vai mudar aqui a coloração da nossa amostra. Aí sim podemos aqui verificar de acordo com a coloração que ficou e achar o resultado do teste. Vamos aqui aguardar esse tempinho. Daqui a pouco eu volto com o resultado. E após aqui 1 minuto e meio, pessoal, agora podemos aqui verificar o resultado do nosso teste. Lembrando, tá? Cada marca de teste tem ali as suas especificações, tá? Alguns pingam mais gotas, outros são menos água e também a relação à coloração também muda, tá? Esse aqui é um teste da Oceantec. Muito simples aí, fácil de fazer, ó. E agora aqui vamos comparar aqui, de acordo com a coloração que ficou aqui a nossa amostra. Baseado aqui na tabela para achar. Como eu estou com muita luz aqui em cima, eu tenho uma certa dificuldade aqui, mas... Está entre o 6 e 8 e 7. Mas para mim aqui, pessoal, o pH deu o resultado de 7, tá? Aí para você ter melhor visualização, você pode olhar aqui por cima, ó. Aí comparar aqui a cor. Talvez não esteja dando para vocês verem direitinho, por causa da luz. Mas aqui, olhando aqui por cima, o pH da água do nosso aquário está batendo 7. 7, que é um pH neutro. É até um pH que dá para atender um peixe beta tranquilamente, tá, pessoal? O beta vive bem aí de pH 6.8 a 7.2. Seria um pH bem interessante para um peixe beta. Mas o 7 aqui nesse aquário, poderíamos colocar em um peixe beta tranquilamente. Então, para fechar, pessoal, pH é um parâmetro de água muito importante em nossos aquários. Que ele vai do 0 ao 14. O 7 é o pH neutro. Tudo que está para baixo do 7 é um pH ácido. E acima de 7 é um pH alcalino. Temos diversas espécies de peixes, tá? Algumas vivem mais para o pH alcalino, outras para o pH neutro e outras para o pH ácido. Cada espécie de peixe tem a sua faixa de pH. Vamos tomar o peixe beta como exemplo, tá? O peixe beta, ele vive bem em um pH de 6.8 a 7.2. É um pH legal para um peixe beta. O nosso aquário deu pH 7. Então, poderíamos colocar aqui um peixe beta tranquilamente. Ou qualquer outras espécies que vivem bem neste pH próximo do 7, né? Então, antes de você comprar qualquer espécie de peixe, você tem que saber o quanto de pH está o seu aquário. E saber se aquela espécie de peixe que você vai comprar, você deseja comprar, ela pode viver bem no pH que está o seu aquário, tá pessoal? Isso é importante demais. Eu recebo muitas dúvidas com relação a isso. Porque o pessoal fala, o peixe morreu, o peixe está esfarelando, o peixe está ficando sem cor. Aí eu peço para a pessoa ver ele ficar, ver ele fica o pH da água do seu aquário. E na maioria das vezes, o pH está fora da faixa para que aquele peixe precisa, pessoal. Eu mesmo já tive experiências assim. Eu criei aqui a Caradiscos. E o pH meu ficou muito, muito ácido mesmo. E ali no contorno do peixe, ele começou ali a esfarelar, a ficar tudo rasgado ali as nadadeiras. Aí eu fui ver, já tinha tempo que eu não fazia o teste. Fui verificar, caramba, o pH estava 5, muito ácido, entendeu? Então assim, é importante demais você se atentar a este parâmetro aqui. Pois ele pode influenciar na saúde, né? E na qualidade de vida do seu peixe. E como fizemos aqui, não tem como você verificar o pH da água do seu aquário sem realizar um teste, tá pessoal? Existem de diversas marcas, tá? De diversos valores também. Então é importante você realizar o teste de pH da água do seu aquário. E até acompanhando, você não precisa fazer todo dia. Mas de vez em quando você acompanhar como está o pH, para ver se está dentro da faixa de pH do seu peixe para o que ele precisa. E se caso não tiver, tem recursos, tá? Para você ajustar o pH da água do seu aquário. Que até podemos aí falar no próximo vídeo. Pessoal, obrigado quem ficou até aqui. Se inscreve no nosso canal, curte o vídeo. Dúvidas? Deixe aí no comentário. Marca aí um amigo que tenha dúvida em relação a esse tema, tá? E vamos aí seguindo com o nosso conteúdo. Valeu pessoal! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!